Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinhar e Cultura. E hoje, hoje é dia de maldade. Hoje trago a você uma torta Banoff. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Isso ajuda demais no meu trabalho. E a Banoff Pie é uma receita de origem inglesa, lá do Condado de Succes. É uma torta feita com banana, doce de leite. Tem jeito de dar errado, né? Maravilhosa. A massa original é feita com farinha de trigo, manteiga e açúcar. Mas aí foram vindo as adaptações e hoje conseguimos fazer com biscoito. Ficou bem mais fácil. E o biscoito que vamos usar aqui se chama Digest Tits. É bem comum por aqui, mas você pode adaptar com qualquer outro biscoito que não seja recheado. Você pode fazer com maria, com maisena, com aquelas rosquinhas. Com rosquinhas saborizadas também, que tem a canela, que combina demais com banana. Então dá pra fazer com qualquer tipo de biscoito que seja sem recheio. E o nome dessa receita se dá da junção de banana e toffee. O toffee caramel, que é o nosso doce de leite delicioso. E já falando do doce de leite, eu tenho aqui doce de leite que eu cozinhei a lata de leite condensado, tá? Mas se você não quer cozer a lata de leite condensado, você pode comprar pronta. Aqui mesmo vende já a lata de leite condensado cozida. Mas você também pode comprar já o doce de leite pronto, industrializado. Ou você mesmo pode fazer. Se você gosta de fazer doce de leite, vai ficar muito maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de comprar um doce de leite argentino ou um doce de leite mineirinho, daquele bem bom, vai ficar melhor ainda. E vou mostrar pra você aqui no detalhe a cor do meu e falar quanto tempo eu cozinhei a lata, caso você queira cozinhar também. E esse aqui, meu, eu cozinhei a lata por 50 minutos, tá? Tá uma cor bem bonita, bem caramelo. Então, deixe cozer se você quiser. Nesse ponto, por 50 minutos. Nesse eu nunca cozinhei, mas eu quero tentar, tá? Você vai fazer o seguinte, então. Você vai pegar a sua lata de leite condensado, retirar o rótulo. Você vai colocar lá dentro da panela de pressão. Cobrir ela com água até passar uns três dedos acima, tá? Coloque umas gotinhas de suco de limão ou de vinagre pra não escurecer a sua panela. E aí, tampou, a hora que começar a chiar, você conta 50 minutos e deixa em fogo baixo, tá? Nunca cozinhe nada na pressão em fogo muito alto. Depois, 50 minutos, desliga e deixa a pressão sair naturalmente. Espere a sua lata esfriar totalmente pra abrir, tá? Nunca abra ela quente, porque é bem perigosa, ela pode estourar. E agora, depois de todas as considerações sobre a receita, vamos fazer ela, que é super fácil. Então, vou pegar aqui os meus biscoitos e vou colocar no processador pra moer eles, tá? Você pode também fazer no liquidificador aos pouquinhos. Se você não tem liquidificador e nem o processador, você pode colocar ele dentro de um saco de congelamento e bater nele com um rolo de macarrão até ele virar uma farinha também, né, certo? Então, vou bater os biscoitos aqui e vou colocando na minha vasilha, porque o meu processador é pequeno. Se o processador for grande, você bate tudo de uma vez. Agora que eu já bati todo o meu biscoito aqui, vou juntar manteiga derretida, tá? Pode ser derretida no micro-ondas ou em banho-maria, tá? É importante que seja no fogo bem baixinho e no micro-ondas vá de pouco a pouco, pra você não queimar a sua manteiga. Então, vou juntar aqui a manteiga derretida no biscoito triturado. E agora, a gente mexe bem. E depois de bem misturadinha aqui, eu vou te mostrar a textura no detalhe. E o biscoito fica assim, ó, parecendo areia da praia, ó. Uma areia molhada, mas densa. Essa é a textura que tem que ficar a sua massinha da torta. E agora, eu vou colocar a massa aqui na minha forma. A minha forma é de 25 centímetros de diâmetro. E ela é de fundo falso, tá? Então, ela tem o fundo removido. E agora, venho com a massinha aqui e coloco toda ela dentro da forma. E agora, você vai espalhar essa massa dentro da forma. E depois de espalhar aqui com a espátula, a massa, a gente vem com um copo de base reta. E a gente vai apertar aqui, pra tá deixando a base lisa e fazer também as laterais da torta. Essa dica do copo é super legal, né? Ajuda pra caramba. E aí, se você quer deixar as bordas bem perfeitinhas, agora você vem com a espátula e vai acertando. Deixa eu mostrar aqui no detalhe pra você. Aqui onde as laterais estão meio desiguais, você vem aqui apertando com a espátula. Pra deixá-la mais ou menos do tamanho que você quer. E aí, você volta com o copo e acerta novamente. E aí, você volta com o copo e acerta novamente. E é óbvio que não precisa ficar perfeita, né? Porque é uma torta artesanal, uma torta que a gente tá fazendo em casa. Não precisa ficar nada perfeitinho, milimetricamente, as bordas. Então agora, depois da massa já feita, vamos levar ela à geladeira, tá? Por no mínimo 40 minutos. Por quê? A gente manipulou essa manteiga, ela já tava derretida. Então, ela ficou mais mole, a massa está um pouco farinhenta. Então, levando ela à geladeira, a manteiga vai se solidificar de novo e a massinha vai ficar mais durinha. Então, só vou agora mostrar novamente no detalhe pra você como a massa ficou dentro da torta. Olha, ficou bem bonita a massa. Bem retinha, com a diquinha do copo, facilita pra caramba. Então, agora vamos levar a massa à geladeira. Enquanto nossa torta está gelando, faltando uns 10 minutinhos, a gente vem fazer o quê? O chantilly pra cobrir essa torta. Tem aqui, creme de leite fresco, mas pode ser aquele creme de bater chantilly também que tem no mercado, tá? Vou colocar aqui na minha vasilha. E a dica é, deixe o seu creme bem gelado, tá? Pelo menos 12 horas antes. Já coloca na geladeira e aí, na hora de bater, ele vai ficar uma consistência bem legal. E agora, só bater até o ponto de chantilly, tá? Não vou adicionar açúcar ao meu, porque o doce de leite já é bem doce. E na massinha, o biscoito também tem açúcar. Eu prefiro deixar sem. Se você quiser, pode adicionar uma colherinha de açúcar, tá? E prontinho aqui, meu chantilly, ó. Ficou em pico grosso, tá? Se vocês quiserem mais um pouco, pode até bater mais, mas muito cuidado, porque pode virar manteiga se você bater demais o seu chantilly. Então, agora, leva à geladeira até acabar a montagem da torta. E agora, levei o chantilly à geladeira e retirei a minha massinha de torta, que está aqui. Agora, vamos colocar o doce de leite por baixo. Vou colocar aqui em porções. Se você quiser colocar o doce de leite num saco de confeiteiro, também pode ser. Gente, tá muito lindo esse doce de leite. É uma cor incrível. E agora, a gente vem e espalha com cuidado aí. E agora, a gente vem com a estrela aqui, a banana. Sempre deixe pra cortar na hora, tá? Pra ela não oxidar. Também pegue uma banana que não esteja muito, muito madura, tá? E agora, vou fatiar ela em rodelinhas fininhas. E agora, vou colocar as rodelinhas de banana, fazendo o contorno pela torta. E agora, que já coloquei todas as rodelinhas de banana na minha torta, que tá bem bonitona, vamos cobrir com o chantilly. Vou lá pegar na geladeira. E agora, ficou pronta a nossa torta, lindona aqui. Vou te mostrar também, no detalhe. Olha, ficou bem bonita aqui, ó. Com o chantilly espalhadinho. E agora, vamos dar o toque final na receita. Eu tenho aqui, cacau em pó. Você pode polvilhar. Cacau em pó, você pode polvilhar. Café solúvel também. Canela, que fica super legal. Ou raspas também, de chocolate 70%, que fica bem gostoso. Então, é bem fácil. Você vem com uma peneirinha aqui, coloca uma colherinha do cacau em pó. E vem dando batidinhas leves aqui em cima, pra decorar a torta. E prontinho. Fica bem lindo, assim, ó. Com uma chuva de chocolate, assim. E agora, pra desenformar nessa hora tensa, tenho uma dica pra você. Sempre coloque um apoio, assim, mais alto. Que você consegue apoiar a forma e tirar ela com mais segurança do que só colocando a mão por baixo. Isso aqui dá muito mais segurança do que fazer do outro jeito. Então, você vem aqui com a forma e apoia aqui, ó, em cima. E aí, vem puxando com cuidado aqui, ó, as laterais. Ai, pra soltar. E aí, a sua torta já vem e fica assim. E agora, temos um outro dilema, que é tirar essa parte de baixo da torta. Ou você tira. Se você tá fazendo essa torta pra vender, você vai ter que tirar. Agora, se você tá fazendo pra servir em casa, sugiro que você deixe, se você estiver inseguro, assim como eu. Porque eu não sou confeiteira, eu não tenho muitas manhas. Mas, o correto é colocar uma espátula aqui por baixo, vir devagarinho e tirar e deslizar pra forma. Mas, eu acho bem arriscado fazer isso. Então, acho que eu vou deixar, infelizmente, com a parte de baixo. Me perdoem. E está pronta a nossa banoffa, é lindona aqui, mesmo com a parte de baixo, ó, ninguém tá vendo. E agora, eu vou te mostrar como ela ficou bem bonitona aqui no detalhe. Olha, ficou bem lindona, ó, a casquinha dela perfeita. E agora, vem a hora difícil, né, que eu vou ter que cortar e provar o pedaço. E aí, então, cortei com a faca o pedaço e agora puxo com a espátula. E aqui está o nosso pedaço de banoffa, é muito lindo. E como você pode perceber, o meu chantilly aqui está abundante, então ele até cobriu as laterais aqui. E ele tá num pontinho um pouco mais mole. Como eu disse, se você gosta mais duro, deixa um pouquinho a mais, só cuidado pra não virar manteiga. E agora, eu vou provar. E agora, eu vou cortar aqui, ó, no detalhe pra você ver. Hum, gente, muito bom. E o chantilly sem o açúcar, fica perfeito. Então, deixo aqui essa sugestão de sobremesa super fácil pra você fazer. Não vai nem ao forno, pode colocar até a criançada que você vai fazer. E eu vou tirar uma foto bem bonitona, colocar lá no feed do meu Instagram, arroba Cozinha Cultura. Me siga lá também, que tem bastante dica pro dia a dia. Então, essa foi a receitinha de hoje. Dê seu like, seu comentário, compartilhe com a família e os amigos. E até a próxima.